Abertura Abertura Vou contar uma história pra vocês. É uma história verídica. É uma história sobre um gene. Um gene que hoje em dia é bastante famoso, mas que quando ele foi extuberto não sabia muito o que ele fazia e julgaram ele de uma forma errada. Deu um gene que se chama P53. P de proteína, 53 de... 53. É... Essa história começa no final dos anos 70, em que alguns pesquisadores que estavam precisando de um vírus bastante interessante conseguiam entrar em umas células e fazer com que elas ficassem com umas características que nem de um tumor. Elas conseguiam se dividir infinitamente, por exemplo. E aí, nessas células, eles viram que no núcleo delas, tinha um tumor de uma proteína que era produzida pela própria célula. Era uma proteína que aparentemente tinha as 53 doodálvulas. Daí, eles pegaram esse P53 e deram o nome do gene e da proteína. Mas aí, viram também que em alguns tumores, tinha também esse tumor dessa proteína. E aí, começaram a pensar, um, talvez essa proteína tenha alguma coisa a ver com esse processo de tumores gênese, de fazer um câncer. E aí, proteínas que têm esse potencial são chamadas de oncogênese. Eles acharam que o P53 era um oncogênese. Foram feitas outras pesquisas, que continuaram a fazer isso, viram alguns resultados contraditórios. E nos anos 90, viram que esse gênio, na verdade, tudo o que eles estavam estudando, não era a forma do gene que a gente tem no nosso corpo. Era um P53 montado. E eles viram que o P53 normal, se eu gostava dos P53 selvagens, ele, na verdade, tem um papel contrário de um congênio. Ele é um gene supressor de tumor. Ele faz com que células que vão se dividindo demais, parem de se dividir. Ele ativa sistemas de reparos de DNA para consertar alguns danos na célula. Ele vê, quando uma célula está muito usada, está começando a virar um câncer, ele fala, para, para. Para, está dando ruim, melhor é você morrer. Por quê? Porque uma célula morta não produz câncer. E P53 é um gene muito importante. Mais de 50% dos tumores tem mutação nesse gene. E é por isso que esse gene é conhecido, ele tem um apelido, é meio prego, mas ele é conhecido como guardião do genoma. Por quê? Por causa disso. Porque é ele o principal, que é um dos principais responsáveis por manter a integridade da molécula mais importante do nosso corpo, que é o DNA. de 50% de 50% de 90% de 90% de 60% Obrigado.